Nessa terça-feira nós continuamos dentro dessa semana, 33ª semana do Tempo Comum E nessa semana o Senhor nos pediu para invocar a presença do Espírito Santo Sob o nosso país, sob a nossa cidade, sob a nossa família e sob nós mesmo Então, amado, nós da comunidade nascidos em Pentecoste Estamos invocando o Espírito Santo 24 horas nessa semana Por essas intenções E no domingo, se Deus quiser, nós vamos encerrar essa semana Declarando Jesus Cristo, Rei do Universo, aqui com Moisés Rocha A igreja celebra nesse domingo, dia 20, Cristo, Rei do Universo E nós então encerraremos a partir das 8 da manhã Essa semana invocando o Espírito Santo sobre a nossa vida E não confunda com a Semana de Pentecoste A Semana de Pentecoste começa na Ascensão do Senhor Termina o dia de Pentecoste Essa foi uma novidade do Senhor para nós, um pedido do Senhor para nós Eu cheguei aqui no estúdio para gravar o programa do dia 14 E o Senhor me revelou que eu deveria fazer essa semana inteira Em honra ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo Que venha habitar na nossa vida, no nosso país, na nossa casa, na nossa família E principalmente sob nós Então, ore, peça, clama e pede ao Espírito Santo pela tua vida Espírito Santo, consolador Espírito Santo, paracto Espírito Santo, paracto Concedei-me o dom da sabedoria Que eu tenha o discernimento necessário Para distinguir o mal do bem A mentira da verdade A guerra da paz Que tua santa sabedoria ilumine Os espaços confusos da minha alma Espírito Santo, paracto Concedei-me o dom do entendimento Para que eu compreenda corretamente A vontade do Pai Celestial para a minha vida Dai-me entender o próximo com amor Misericórdia e paz Que eu compreenda com todo o meu ser O amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade Espírito Santo de Deus Ficai conosco E agora meditando na palavra de Deus Hoje em João 16 Eu te convido a meditar nessa palavra de Deus Onde o próprio Jesus Cristo revela a vinda do Espírito Santo Para o nosso bem e para o bem da humanidade Mas porque vos falei assim A tristeza encheu o vosso coração Entretanto, digo-vos a verdade Convém a vós que eu vá Porque se eu não for O paracto não virá a vós Mas se eu for-vos Vos enviarei E quando ele vier Convencerá o mundo A respeito do pecado E da justiça e do juízo Convencerá o mundo A respeito do pecado Que consiste em não crer em mim Ele Convencerás A respeito da justiça Porque eu me vou Para junto do meu Pai E vós já não me vereis Ele Convencerás A respeito do juízo Que consiste Em que o príncipe desse mundo Que já está julgado E condenado Diz Jesus Cristo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O príncipe desse mundo Já está julgado E condenado Diz o Senhor Mas o príncipe desse mundo Tenta nos enganar Tenta mostrar força E nós devemos invocar A promessa de Deus O cumprimento da promessa Do Senhor Sobre o nosso país Sobre a nossa cidade Aqui eu oro por Brasília E você ora pela sua cidade Aqui eu oro pela minha comunidade E você pela sua Eu oro pela minha família E você pela sua Eu oro por mim mesmo E você ora por você Para que o Espírito Santo Ilumine os nossos pensamentos E os pensamentos De todos os brasileiros Que o Senhor derrame Sobre nós A sua graça Para que o Espírito Santo Traga justiça Para o nosso país Para que o Espírito Santo Venha Para encher a mente De todos os homens Da área da justiça Mas que ele traga Justiça também Para nós Que o Espírito Santo Venha para encher O nosso coração De todo vazio Que venha tirar Toda tristeza Toda solidão Toda angústia Toda infelicidade Que o Espírito Santo De Deus Possa habitar Na nossa vida agora Ressuscitando A nossa alma Para que a gente Possa viver Sempre uma nova Primavera Palavra de Deus Nos diz Que o próprio Jesus Cristo Disse O vosso coração Encheu-se De tristeza E é isso Que tem acontecido Entretanto Eu vou E é bom Que eu vá Porque eu mandarei Sob vós O parácto O Espírito Santo Consolador O Espírito Santo Revelará Todas as coisas Para vós O Espírito Santo Revelará A justiça E a vontade Do Pai E o Espírito Santo Convencerá Vocês Que o maligno Já foi julgado E condenado O Espírito Santo Habitará No vosso meio Recebereis O Espírito Santo Diz Jesus Cristo E sereis As minhas testemunhas Amados irmãos Irmãs Ouvinte do Brasil E do mundo Ora Pede Clama O Espírito Santo Na tua vida Pede O Espírito Santo Que venha te iluminar Que venha te ajudar Que venha tirar De ti Toda tristeza Que venha tirar Do teu pensamento Tudo que é negativo Que venha tirar Toda angústia Que está no teu coração Espírito Santo De Deus No nome De Jesus Cristo Nessa terça-feira Eu oro No nome Do Senhor Para que tu Desça Sobre a nossa Comunidade Sobre a nossa Cidade Sobre o nosso País Espírito Santo De Deus O próprio Jesus Cristo Nos diz Que o maligno Já foi julgado E condenado Nos ensine A renunciar Toda a presença Do mal Toda a celada Diabólica Espírito Santo De Deus Que hoje Sempre Possamos viver Na presença Do Senhor Na graça Do Senhor Sendo conduzido Por ti Espírito Santo Cumprindo a vontade Do Pai E do Filho Desça Sobre o nosso País Desça Sobre a nossa Cidade Desça Sobre a nossa Comunidade Desça Sobre a nossa Vida Desça Sobre a nossa Casa Espírito Santo Desça Sobre nós No nome Do Pai E do Filho E nos faça Reavivar A fé Que está em nós Espírito Santo De Deus No nome Poderoso De Jesus Cristo Venha nos santificar Venha nos Conduzir Venha nos Dar força E coragem Espírito Santo No próximo domingo Nós queremos Declarar Jesus Cristo Rei do Universo Mas Rei do nosso País Rei da nossa Cidade Rei da nossa Casa Espírito Santo Nos fortaleça Nesse grande Combate De anunciar Jesus Cristo E viver Na presença De Deus Espírito Santo Ilumina As mentes Dos homens Amados irmãos E irmãs Que o Senhor Vos abençoe E vos proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe Vos abençoe